Que atitudes, além do falar, podem auxiliar as pessoas a mudar a mentalidade de ódio que se cristaliza e densifica, especialmente nesses tempos de transição? O melhor instrumento para convencer que o ódio não é boa política são os nossos atos, não tem jeito. Não existe nenhuma outra estratégia que não seja essa. Às vezes a gente pode ter até discursos brilhantes, mas, na verdade, a mudança que a gente pode empreender nas pessoas é quando nós formos capazes de mostrar a elas como nós agimos diante das circunstâncias que a vida nos coloca. Porque a vida vai nos chamar para isso. A vida vai nos chamar. Você quer ajudar as pessoas a corrigir a questão do ódio? Aguarde. Você vai ter a oportunidade de viver isso. E quando você der a sua resposta para o ódio, vai ser o discurso mais eloquente que você vai poder ter, é a sua ação nesse sentido. A pregação com relação ao ódio, ela pode até ser eficaz, mas a vivência é muito maior. Você vê que vários homens iluminados pregaram sobre o amor ao próximo. Vários. Se pegaram, várias religiões pregaram. Mas só Jesus conseguiu convencer seus discípulos a criar um local de socorro aos necessitados. Então, o melhor discurso para a questão do ódio é a nossa ação. Mas, voltando aí à questão das redes sociais, que, de repente, é um local onde isso muito acontece, a gente pode agir de maneira muito prática nas redes sociais, não passando para frente as mensagens que a gente sabe que são de ódio. Não multiplicando para outros aquilo que a gente sabe que desconstrói a vida das pessoas, que agride pessoas. Toda mensagem que enxerga a mim. Se a mensagem fala mal de alguém, destrói a reputação de alguém, então ela morre aqui. Não interessa quem seja. O cara pode ser até culpado. Mas eu não vou ecoar para frente o ódio. E a gente vai substituindo por mensagens de amor. E por que a gente faz isso? A gente faz isso por duas razões. Por nós, para que a gente não fique contaminado com o desamor, e para que a gente não reforce o cinturão de ódio que envolve a Terra. Porque esse cinturão de ódio, alimentado pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras, pelos nossos atos, ele cria uma espécie de um canal por onde os obsessores entram e acessam a mente das pessoas promovendo o crime, o desamor, a violência e uma série de coisas. Nós criticamos o mal, mas pensamos no ódio alimentando a corrente que faz com que o mal se estabeleça sobre a mente daqueles que estão na Terra.